Os impostos na conta de luz são criados por lei. E você sabia? A Aniel é responsável somente por calcular o valor da tarifa, sem tributos, levando em consideração o custo de produção e transporte da energia até sua casa ou estabelecimento. Para entender melhor como é composta sua conta de luz, acesse o conteúdo educativo da Aniel nas redes sociais e no aplicativo Aniel Consumidor. Aniel, Agência Nacional de Energia Elétrica. Aniel.